vocês valendo essa baixa de chocolate não, tudo eu não sei, o painel você pode repartir tudo, tudo papai, não, tudo não tudo não? não, e aí Aninha? não sei, vamos fazer desafio? vocês topam? sim, topam? então vamos dividir a água aqui pra você um pouquinho pra você você não tem que ocupar igual o papai calma não queima a largada rapaz pra frente tem que fazer igual o pai pra frente pra trás pra frente lado esquerdo lado direito no meio no meio no meio ai meu Deus do céu e agora hein ó ai meu Deus do céu ae 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 Ai, ai Ai, ai